O PASTEIRO DE GERÓNIMOS Bem-vindos aos Pastéis de Belém. Estamos aqui desde 1837. A receita original do pastel vem do Mosteiro dos Jerónimos, aqui ao nosso lado. É um doce conventual e, como tal, quando em 1820 se deu a Revolução Liberal e os mosteiros foram encerrados, a receita saiu para a rua. Nessa altura, onde nós estamos hoje, era uma fábrica de refinação de açúcar e, como o açúcar era uma coisa rara, difícil de se encontrar nessa altura, a pessoa que tinha a receita encontrou aqui um local para continuar a produzir o pastel de Belém. Penso que o principal segredo para que a marca dos Pastéis de Belém se tenha mantido e tenha crescido ao longo dos anos é o facto de sempre termos mantido a receita original que veio do Mosteiro, de sempre termos mantido os processos de produção artesanais. Todos os pastéis são feitos à mão, um por um. E essa aposta forte na qualidade tem sido uma das principais razões para o sucesso dos Pastéis de Belém. Amém. Amém. Amém.